Música 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 Você sabe onde eu estou? Pois é, parece que eu estou numa loja que vende dormitórios, não é? Mas eu estou aqui na Casa Máxima, gente E esse é mais um serviço que a Casa Máxima presta Com, assim, ó, a maior perfeição Que é a confecção de colchas, almofadas, cabeceiras Esses recaminhês, assim, ó, também, todo estofado E as cortinas Olhem o que é essa colcha E ela é dupla face, ó Ela não é maravilhosa Olhem o que é a peseira As almofadas Todas elas, assim, ó Toda com essa barra aqui Maravilhosa Tudo muito bem feito Como tudo que a Casa Máxima faz A Casa Máxima também forra as pantalhas Então a gente consegue dar aquela classe no quarto Com colchas feitas pela Casa Máxima Olha aqui, ó, isso aqui tudo foi estofado Aqui pela Casa Máxima A Casa Máxima tem estofador próprio Tem esses tecidos maravilhosos Do quarto nós vamos para uma sala de estar bárbara Com novidades, gente Esses tecidos aqui, ó, são novidades de uma marca super conhecida Olhem o que é esse sofá Todos eles forrados com tecidos da Casa Máxima A Casa Máxima que veste a nossa casa Então você veio aqui, comprou o seu tecido Não tem o estofador A Casa Máxima lhe indica Um da confiança dela E que vai fazer um serviço perfeito como esses aqui Aqui na Casa Máxima Também a gente tem a vantagem de comprar o tecido na pronta entrega Então, escolher o tecido Já pode sair com ele E aqui nós viemos para um ambiente Já que tem mais caro agora Da próxima estação que está entrando Com todas essas almofadas coloridas Vocês encontram aqui na Casa Máxima Muitas almofadas prontas De tecidos maravilhosos Com enchimento, sem enchimento E a gente consegue mudar a decoração da casa Além disso, a Casa Máxima Além de todos os tecidos, papéis de parede Alguns objetos de decoração Também trabalha com tapetes Os tapetes estão de 30% a 50% de desconto Tem também tapetes persas Tapetes industrializados Tapetes de sisal Qualquer tipo de tapete que a gente procura A gente encontra aqui na Casa Máxima E com a certeza de estar pagando o melhor preço Não esqueça Quer vestir a sua casa? Vem aqui na Casa Máxima Que fica na Benjamin Constant E também com o endereço da Venceslau Escobar Para o pessoal da Zona Sul Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma